Começando mais um programa Ico Thomas Show. Toda semana, entrevistas inéditas e exclusivas, com entrevistados super conectados e histórias fascinantes. Inscreva-se no canal. Ico Thomas Show é um oferecimento Vivares Lip Center, Assum Supermercados e Condos Vale, com apoio de Kiesel Motors, Bertran e Espírito Santo. Vamos nessa! You smile in my heart For times when my life seems so low It would make me believe What tomorrow could bring When today doesn't really come Doesn't really know I'm honored of love I'm so lost without you I know you were right Believing for so long Tudo bem, pessoal? Começando mais um Ico Thomas Show. Hoje o programa vai ser divertidíssimo, porque está chegando aqui no estúdio, no Araújo Viana, este grande amigo, parceiro e humorista. Maiquinho Pereira está chegando! I'm out of love When I am without you É isso aí, pessoal! Começando mais um Ico Thomas Show. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos segue aí no canal do YouTube, que está passando aqui embaixo, você que nos assiste no canal 520 da NET, muito obrigado, realmente. Hoje aqui ao meu lado, esta grande figura, Maiquinho Pereira, o pessoal sempre brinca quando fala grande figura, grande sujeito, que tu é baixinho, é sempre essa mesma piada. É legal, está tudo certo. Achei legal também que vocês botaram um sofá justamente para eu não alcançar os pés no chão aqui, isso é muito legal, e eu vou ficar assim, principalmente para poder usar isso aí. Maiquinho, quanto mede? 1,80 e... Não, mentira. Cara, eu tenho 1,59. Não é que eu tenho 1,60, eu não cheguei ao 1,60, entendeu? Eu sou uma pessoa bonsai, né? Um resumo de gente, uma amostra grátis de pessoa. Sou uma pessoa, quando eu estava naquela fase de crescimento, eu abatumei, entendeu? Sou uma pessoa abatumada, e está tudo certo, não tem problema. Ô, Maiquinho, mas tu é muito simpático, e as pessoas devem dizer isso para ti também. Ai, que bonitinho. Eu acho que o teu tamanho é um charme, eu acho legal, cara. Eu te acho assim, parece que o conjunto todo ficou legal, ficou bonito isso. É um charme. Eu acho, eu acho. Se tu fosse muito grande, cara, não seria o Maiquinho, né? Não ia ser tão simpático também. Pode ser. Eu trabalho, porque eu trabalho, por causa do meu tamanho, né? Dei lá de trás, né? Tipo assim, eu comecei no teatro, comecei com essa loucura toda, porque eu sou uma pessoa bonsai mesmo, né? Senão, eu não ia ter iniciado, acho, nessa loucura, né? Ô, Maiquinho, a comédia, o humor, como tudo isso começou na tua vida, hein? Meu, exatamente isso. Muito por causa do meu tamanho, né? Eu comecei a fazer teatro escola pública lá em Sol Leopoldo, na feitoria, né? E muito por isso, gente. Começou a fazer grupo de teatro na escola e aí eu sempre fui pro humor, porque eu era o menor de todo mundo, eu era o menor que as meninas, eu era o menor. E aí, eu até tentei fazer algo mais sério na época. Eu falei, não, vou fazer teatro, mas eu vou fazer alguma peça séria também. Mas daí eu entrava com o meu metro menor ainda, né? E as roupas maiores que eu já, tudo é maior que eu, qualquer figurina é maior que eu, não tinha como fazer algum sério, né? Eu lembro que eu fiz uma vez, eu tava no ensino médio, eu já tava fazendo algumas coisas fora no teatro, e aí me chamaram pra fazer, vou errar o nome, Paixão de Cristo, é isso? É, é isso. Paixão de Cristo. E aí era sério, eu lembro que era numa igreja, sapirango, acho que até, tava todo mundo emocionado, toda igreja emocionada. Eu entrei, todo mundo começou a rir. Mas era sério, cara, tava sério também, só que a roupa era muito maior que eu já, entendeu? Daí eu falei, não dá, não dá. Acho que o negócio é só comédia mesmo. Ô, Maikinho, no colégio, coisa e tal, assim, tu era o mais divertido, não necessariamente isso, né? Não, não sei mais divertido, mas eu sempre fui o cara que fez piada de mim mesmo, né? Sabe quando se zoa? Isso funciona. Eu ia lá e me zoava. Isso funciona bastante, né? o que a gente chama de bullying hoje, né? Que tem todo esse cuidado que é importante. Na nossa época, até a gente nem tava ligado muito o que que era. Então, o apelido diariamente rolava e eu curtia os apelidos, brincava junto. Então, não sei se eu era mais divertido, mas eu sempre comprei as brincadeiras, as ideias e os apelidos. O apelido que eu mais tive na minha vida, né? Maikinho, como foi a tua infância ali, a tua adolescência? Quando eu era pequeno, tu diz. É, bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Você foi um cara estudioso? Não, me conta um pouquinho, assim, tu criança, adolescente, por exemplo. Cara, eu sempre fui muito, eu sou um cara extremamente agitado, quase não dá pra ver que eu sou hiperativo, alguma coisa do meu corpo tem que estar mexendo aqui, seja o pé. Mas se crua em São Léo, né? Eu sou de São Léo, da feitoria, moro em São Léo, e então eu estudei escola pública, Caíque, Madesate, a vida toda. Sempre fui o cara que, nunca repeti de ano, mas sempre, sabe como tu passa com as calças na mão, como diria a mãe? Passava ali, passava ali. Putz, tem que recuperar, ia lá estudar, me recuperava, então eu sempre fui esse cara. Aí depois eu saí, fui pra estudar na Unicinos, e aí eu fiz uma coisa mais difícil do mundo, que é fazer um curso de relações públicas em 10 anos na Unicinos. Então dá pra ver que, estudar nem sempre foi meu forte, mas sempre tentei fazer muita coisa junto, pegar muita coisa junto, e então nunca fui um cara estudioso, mas quando tinha que dar o seu melhor pra passar de ano, a gente forçava, mas sempre fui da feitoria, que é o maior bairro de São Léo, aquele bairrão, aquela vilona, então a gente se criou correndo por lá. Quantos personagens tu tem? Qual foi teu primeiro personagem, tu lembra? Isso é muito maluco, porque tem personagens que a gente acaba curtindo mais e usando mais pra internet, tem personagens que tu usa e não usa pra internet, porque não dá mais, tipo assim, tem personagens que caem no gosto da internet, outros não caem no gosto. Tem personagens que eu faço só no palco, outros faço no palco e na internet, então eu não tenho um número certo. como eu faço muito teatro corporativo, palestra e teatro stand-up pra empresa, então tem personagens que ficam só lá às vezes. Então eu não tenho um número certo. Agora o primeiro personagem, eu lembro que teve uma peça que a gente rodou, o Solopoldo e região na época, era o Bobo da Corte, eu era do Bobo da Corte, obviamente, e mais um personagem, primeiro assim, que eu fui trabalhar mais, era um gauchinho, o Alípio, que eu fiz muito, que é o menor gaúcho do Rio Grande, que eu faço muito ele em palco ainda, menos na internet hoje. Então o Alípio foi o primeiro personagem que eu considero que eu consegui trabalhar. Foi ele que me deu uma desvoltura pra eu fazer outros trabalhos, e ficar mais conhecido pra ter umas parcerias legais com o Jair Cobb, com o Damasceno. Então o Alípio também foi o guri propaganda da Transurb na época, na campanha da Etiqueta Urbana. Então ele tem 10 anos, esse personagem, e eu costumo dizer que foi o primeiro, porque foi o que me deu o destaque maior, dentro do meu nicho, dentro do meu ramo. No segundo bloco, atenção, me falaram que a Bruna vai estar aqui, no segundo bloco. Então chamamos ela, vamos chamar ela. Quando tu sentiu que a Bruna virou, que deu muito certo, porque o personagem é maravilhoso. Cara, não sei se virou, não sei se a palavra é essa, mas que, eu acho que uma das grandes coisas que fez assim, dali virou mais positiva a personagem, foi principalmente no podcast com o guri de Uruguaiana, né? Sim, eu assisti muito legal, muito legal. É, que ele insistiu, eu não queria fazer a Bruna no podcast do, 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 matcast, né? Que é o podcast do guri de Uruguaiana. Que é muito bom, meu amigo Jair Cobb. E aí ele falou, não, grava a Bruna também. Falei, cara, não, não tinha texto direito dela ainda. Vamos, vamos. Daí eu cheguei lá, botei a roupa da Bruna e falei, vamos na minha então, vamos brincar, vamos se divertir. E aí foi um grande improviso, uma aleatoriedade. Dali eu comecei, peraí, acho que tem texto aqui, né? Aí eu comecei a fazer mais coisas com a Bruna. Então, faz, sei lá, menos de um ano que eu comecei a fazer mais Bruna. Porque, mas ali foi um grande momento, assim, que eu comecei, ó, dá pra brincar com a personagem, né? Como é o teu dia a dia? Tu tá sempre correndo, porque eu às vezes te mando mensagem, tu tá gravando e coisa e tal, e realmente é bom, é boa essa correria. A gente é muito bom de responder mensagem em volta, né? Eu respondo, aí o Ico responde depois de uma hora, aí depois eu três horas. Mas teu dia realmente é uma correria, tu grava bastante, tu produz muito conteúdo, isso é muito legal. Porque, eu acho que tudo que a gente acaba, tendo de troca desse nosso trabalho, tem muito a ver com as redes sociais, com os nossos vídeos, com as nossas coisas que viralizam, às vezes. Então, o meu foco acaba sendo, sempre tem muito conteúdo. Então, eu acabo filmando bastante, claro que às vezes não dá, porque tem um show em algum lugar, e até voltar, perto de um dia e tal. Mas, cara, eu sou muito aleatório, eu tento ter uma regra de gravação, com meus vídeos, de roteiro, sou pai também, saber como é que a gente tem que, a gente tem que tentar equilibrar tudo, que é uma dificuldade, para a gente que trabalha, para a gente que trabalha, mas, cara, a gente não para. Se eu não estou escrevendo roteiro, eu estou apresentando, estou fazendo show corporativo, eu estou na estrada, às vezes eu gosto mesmo, de pegar o carro, e eu, eu gosto de resolver a minha vida, quando eu dirijo, quando eu pego a estrada. Tu é bom de decorar? Nada. Eu também. Eu tenho TDAH, né, cara? No colégio, eu ficava apavorado no colégio, quando tinha que decorar alguma coisa, me dava pânico, eu também. E como é que tu faz? Não faço? Eu me bato, provavelmente eu tenho uma, eu levo um tempo muito maior, do que qualquer outro artista, que faz o que eu faço. Eu tenho que ler, reler, e aqui, eu leio, caneta, leio, escrevo, escrevo, sou o tiozão da agendinha, e eu decoro escrevendo. Eu uso a agenda de papel também, eu gosto, claro, uso aqui no telefone, também no tablet, mas papel é papel, e outra coisa, anota as coisas que tem que fazer, e vai riscando. Quanto risca aquilo, que coisa boa que dá. Não dá resolvido. Que seja no mercado, fui no mercado, agora tem uns que ficam ali, e o cara nunca risca, isso dá uma agonia no cara, na agenda, porque tu não vai fazendo, tu vai adiando, e a ansiedade pega. Meu Deus do céu. É, cara, É porque normalmente a gente bota mais coisas, que tu consegue fazer no dia, né? Aí tu deixa a conta de, ai meu Deus, não fiz. O cara vai procrastinando. Tu mesmo faz teus textos? Sim, mas agora eu tenho parceiros roteiristas também, que estão me ajudando. Isso é ótimo também. Tem algumas parcerias, abração, até depois eu faço um corte, depois eu faço um corte para mandar para ele. Pedro Lemos, grande humorista, que é lá de Curitiba, e agora está morando aqui também, é um parceiro que trabalha comigo, trabalha com o Indy também, que agora, nesse ano, ele está ajudando a gente também, a criar alguns roteiros. Porque, cara, tu fica sem ideia, né? É verdade. É uma loucura, né, cara? Então, é sempre legal alguém de fora, para te dar um auxílio, para ver onde tu pode, alguém para ver de fora o trabalho também, para te dizer, ó meu, vai por aqui, para dar um auxílio, assim, mas até então, sempre fui eu, sempre fui eu, assim, nessa loucura. Estamos recebendo hoje aqui, no Ico Thomas Show, meu amigo, tá? Meu grande amigo, Maikinho Pereira, e agora, no segundo bloco, personagem dele, a Bruna, está chegando, e é imperdível, imperdível, é rapidinho, não sai daí, já voltamos. I'm going back to Massachusetts, Estamos de volta com o Ico Thomas Show, e aqui conosco, já, ela, Bruna, está entre nós, como é que está, Bruna? Tudo bem? rapazate, tudo certo? É um prazer, estar aqui, eu acho, eu estava entrando ali, aí eu pensei, nem queria vir, aí agora, eu cheguei aqui, e continuo, nem querendo estar aqui, mas eu vim, achei legal vir, obrigado, Bruna, tu é coach, de Big Brother? Eu sou, eu sou, do, quem, o que? Big Brother? Fui. É? Assisto. Tu foi, tu assiste, ou tu é coach? Do quê? Do Big Brother. Quando? Desse? Foi. 2023, tu dá dicas para as pessoas que participam? Dicas, participação. Como é que é isso? Como é que faz? BBB 9, eu participei. 9? BBB 9, eu participei, e aí, sabe, e cozinho, né, Thomas? É isso aí, isso mesmo. Eu sou teu, tua fã, desde quando eu te assistia no Tele Domingo, aí, o, o, eu participei do BBB 9, né, e cozão, e aí, o, eu, eu aproveitei muito esse momento, sabe, eu saí na primeira semana com 91% dos votos. Rejeição. Não, mas daí a pessoa fala, ah, Bruna, tu saiu com 91% porque tu não era conhecida. Oi? 91% das pessoas me conheceram muito bem, né? Ah, mas tu saiu na primeira semana, uma semana é pouco tempo, depende, né, cozão? O tempo é relativo, né? É verdade. Porque, imagina comigo, uma pessoa, com a cara debaixo d'água, durante uma hora, é muito tempo. Agora, um peixe, com a cara debaixo d'água, uma hora, é pouco tempo. Verdade, eu tinha pensado nisso. Agora, um peixe, uma semana, num reality show, é muito tempo. porque aí, as pessoas não vão gostar do peixe. O peixe vai ser odiado, porque tem peixe que é traíra, né? Então, tudo tem que, tem que ser analisado, enquanto pessoa humana, de coisa que, que tem de vida, né? Eu gostei agora, eu estava observando o teu pezinho, aqui. Eu tenho um pezinho, olha, eu tenho um pé, o calço, o número de, de pé, muito de pé, o meu calço. Que pezinho bonito, né? você está precisando só dar uma lavada também. Você dá, não, está bonitinho. Eu estou, quem é prestado, eu sou usuário de crocs. Crocs, é? Eu uso muito crocs. E aí, eu sou coach de BBB, porque eu pensei assim, agora eu preciso, vai ter pizza? Não, não vai ter pizza. Não tem. Dá uma tela azul, parece. Aí, o Bruno, aqui, meu nome é Bruno. Aí, eu fui BBB, do Scooby, do Scooby. Sabia que uma vez, eu tive foto com o Thiago Leifert. Tirou? Ou era Mariana Chimenez, eu não lembro direito. Aí, eu pensei assim, eu saí do BBB, sabe? E eu fiz uma coisa que todo mundo que tem o corpo supimpa, que nem eu faço. O que? Posei pelado. Posou? Nuazinha. Na Playboy? Quem? Tu. Quando? Posei, posei. Tu tem minha revista aí, cozinho? Eu não tenho tua revista. Tu já me viu pelada? Nunca. Tu quer me ver pelada? Não. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu me lembro que foi um ensaio todo artístico, baseado em natureza. Onde foi feito isso tudo? Meia natureza, uma natureza meio morta, mas natureza assim. Era eu abraçado numa jaca, correndo atrás de umas galinhas, tentando pular uma cerca de arame farpado. Depois eu chorando, porque eu não venci pular a cerca de arame farpado. Não venci. Me sangrei toda. Depois passei metiolate, depois chorei de novo, porque estava ardendo. Aí eu, como coach de BBB, pensei assim, agora eu preciso, sabe, fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Foi aí que eu... que eu montei uma escola de coach para pessoas que queiram ir para o BBB. Tu deve ter dado aula para o Scooby, aquele que participou, o Scooby do BBB. Quem é? O Scooby, o que participou do BBB. Tu foi? Não, tu foi. E tu foi? Não, eu não fui. Eu só assisti no BBB 22, o Scooby. E tu foi do Scooby? Não, tu foi. E do BBB, tu teve? Aí eu, da escola de coach, eu montei uma escola de coach onde eu preparo cabeça de pessoa para chegar lá no BBB e pum, estourar. Ser sucesso. E funciona? Bah! Tenho vários cases. Tem um que eu não sei se tu conhece. Nego Di. Ah, sim, conheço. Esse fez tudo certinho. Olha só, eu estou sabendo que tu lê a borra do café e tu sabe da vida da pessoa. Eu tomei café nesta chique aqui. Zoraide. É, Zoraide. Aprendi com a Zoraide. Zoraide. Do clone. A Zoraide do clone. Lembra? Nosso segredo... Ela lê... Como era a música? Nosso segredo nos guarda em fim revelados. Não lembra da Zoraide. Eu lembro agora. Do Tio Ali. Do Lucas. Da Jade. É verdade. A Jade eu lembro. Ela foi do BBB, né? O Barroã. Eu fui quem? Não, tinha um outro Barroã também. Isso é Caminho das Índias. Ah, já estão trocando as novelas. Ah, eu vi. Eu sou toda ligada em coisa. E a Jade foi depois, saiu do clone e foi para o BBB. Tu poderia ler aqui, eu tomei café aqui, tá? O que que pega aí? Estou curioso. Como é que se faz isso, hein? Ah, isso é coisa que eu tenho de coisa minha, né? Eu não posso passar segredo. Sem sentido. Senão eu vou estar toda te passando coisa que não pode. Tá. Vamos lá, então. O que que aconteceu na minha vida ou vai acontecer? Está ficando careca. Ah, pode ser. Não, isso eu não vi aqui. Eu vi aí. Está com uma entrada maravilhosa, né? Alegria, feitoria. Muito bonito. Alegria, feitoria. Uhum. O que mais? É uma coisa boa aí, cara. É que já começou me detonando. Tu já trocou de carro? Troquei, hein? Então tu podia me pagar aquele Vectra que tu está me devendo, né? Vectra, pô! Eu até não gosto de falar, vou falar para a tua audiência aqui, cuzão. Eu fui em 2012, né? Quando tu estava lá, saindo do programa, aí eu vendi um Vectra a quatro portas para ele. Ele me deu uma entrada de 1.500 e falou, ah, dia 5 é certinho. E ficou até hoje, né? Isso tu viu aí também? Não, isso eu me lembrei que tu não me pagou o Vectra. Oh, Vectra, que sacanagem. Nunca tive Vectra, mas era um carrão legal, o Monza também. Ah, não, Vectra era o... Ômega. O ômega alemão que era... Ah, tu é velho, né? Ah, ó. Tu te entregou todinho na idade agora, né? O que mais? Bom, essa entrada dizem muita coisa. Não é mesmo. Mas tu já fez implante? Não, não fiz implante. Fiz Botox já. É, eu vi aqui. Tu viu aí também? Aqui, o Botox foi aqui, não foi aí? Porque aí não funcionou, né? Funcionou sim. Foi por arroba? Foi. Então funcionou. Desculpa. Foi maravilhoso. Que arroba bem funcionado. Não é mesmo? Ah, mas olha só. Achei que tu ia falar alguma coisa do futuro. Futuro? Futuro. Acho que tu nem vai ter muito, pelo que eu vi, assim. Uma pessoa sem futuro. Tem café ainda? Tem. Tá gelado já. Já tá gelado? Eu tomei? Tu falou que era pra tomar e tu vê a borra? Ah, agora misturou porque eu tomei também. Tá a minha borra com a tua borra. Eu vi alguma coisa de BBB. Tu iria pro BBB? Não, não. Sinceramente, não. É? É, não sei. Acho que o Brasil tá preparado. Eu não iria. Pra ver. Eu não sei também. Daqui a pouco iria. Não sei. O que que faria tu ir? Pilas? Não sei. Quanto? Não, não sei. Eu tenho indicação pro ano que vem. Ah, uns 5 milhões. Se o prêmio fosse 5 milhões, eu iria. Ah, o borinho é aqui meu, sabia? É teu brother, o borinho? Ele agora não tá conseguindo me responder mais no WhatsApp. Até a foto dele sumiu do WhatsApp pra mim. Eu acho que ele deve tá escolhendo uma foto top pra poder falar comigo. mas se quiser eu te indico lá. Eu quero, até vou, até vou. Eu tenho que indicar planta. Vou, vou. Tenho que indicar plantas. Aqui, ó. Mas não é o teu caso, planta, né? Tu acha que tu seria o que lá? Ah, eu ia botar o horror. Eu ia botar o horror. Sério? Tu ia te enlouquecer? Não, botar o horror que eu digo... Mas tu não bebe, né? Beber não bebe, né? Não, não bebo. Mais? Só socialmente. Bebo pouco, mas eu acho que... Mas tu tá sempre num social, né? Eu acho que eu ia me estressar. Eu ia sair na primeira semana. Na primeira semana eu saí. Ah, é. Bruna? Eu saí na primeira semana. Com 91. 91. Ô, Bruna. Tu acredita que o programa passa tão rápido? Estamos quase chegando ao final. Mas eu sei que tu tem várias frases motivacionais que eu acho tão bonitas, assim. Eu sou todo motivacional. Tu podia dizer algumas frases, assim, que tu acha interessante pra nossa audiência, né? Frases motivacionais da Bruna. Tá. Posso olhar pra coisa de câmera? Aquela câmera é só tua, aquela ali, ó. Essa aqui? É aquela ali. Posso levar pra mim? Não, 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 não. Não, não. É só pra te falar pra ela. Beijo, mãe. Tô com o Ico aqui. Minha mãe era tua fã desde que tu apresentava o Fantástico. Uma frase motivacional que eu gosto muito de... de falar sempre com o Zãozinho. É do... Esqueci ou é? Não, eu tenho uma frase que é do... Ah, tu leia as frases aí. É, eu anoto. Ah, o grande poeta da contemporaneidade moderna, M.C. Don Juan. Ele fala uma muito boa. É? Só que eu não lembro e eu não anotei essa também. Então eu vou falar uma de que eu li no coisa de computador, que é Google. No Google. Eu li. E é muito boa que diz sobre aproveitar a vida agora que a gente tem que se permitir, né? Que a vida não tem replay, né? Então é aquela bem boa que é... Ontem é história. Já foi. O futuro é incerto. mas hoje é uma dádiva por isso que se chama presente. Pessoal, sensacional. Pode ir lá que tem lá também. Sensacional, pessoal. Essa é a Bruna. Quer comprar um relógio? Não, o relógio eu não quero comprar até porque esse aí não faz o meu estilo. E também não sei como é que surgiu aqui. Quer 20 pila? 20 pila eu quero. Te dou um real. É um real de chocolate que eu tenho aqui. Obrigado. Olha aí, que legal. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal. Pode comer. Vou comer mesmo. Estamos encerrando o programa. Obrigado pela participação. Bruna, volta logo. Volta logo. Pra beber. Pra cá, pra cá pro programa. Porque acabou o tempo. Estamos encerrando. Não vou sair. Eu não vou sair. Eu quero que me tire. Voltamos na semana que vem, pessoal. Não vou sair daqui. Com mais. Seu Vincu, toma show. Valeu, até mais. Não vou sair. Não adianta, produção. Não me segura. Não pega o braço meu. Eu sinto e espera. Eu sinto e espera. E cu, toma show é um oferecimento Vivar Sleep Center, Assum Supermercados e Conduz Vale, com o apoio de Kia Sun Motors, Bertran e Espírito Santo. Tchau. Tchau.